Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho Filho do céu, revestido de tua glória, consagrado a ti Senhor, território santo eu sei que sou, viverei pra proclamar, do céu eu sou, filho do céu, filho do céu, filho do Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu Filho do céu Revestido de Tua glória Consagrado a Ti, Senhor Território santo eu sei que sou Me verei pra proclamar Do céu eu sou o Filho do céu Filho do céu, Filho do céu Filho do céu, Filho do céu Filho do céu, Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu Revestido de Tua glória, consagrado a Ti, Senhor Território santo eu sei que sou Viverei pra proclamar, do céu eu sou Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu Filho do céu, filho do céu Revestido de Tua glória, consagrado a Ti, Senhor Território santo eu sei que sou Viverei pra proclamar, do céu eu sou Filho do céu, filho do céu 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 Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Revestido de tua glória Consagrado a ti Senhor Território santo eu sei que sou Viverei pra proclamar Do céu eu sou Filho do céu, filho do céu Filho do céu, filho do céu Filho do céu, filho do céu Filho do céu Obrigado.